Boa tarde, pessoal. Sou o vereador Ricardo Alba, estou acompanhado aqui do vereador Gilson, do vereador Bruno. A gente tomou uma decisão importante aqui na Câmara de Vereadores. Nós três, em conjunto, assinamos esse documento, onde cada um de nós, individualmente, abre mão do carro oficial, do motorista, como nós já havíamos prometido na campanha, do telefone celular funcional e, principalmente, reduziremos a verba de gabinete, que atualmente perfaz o valor de 3 mil reais, para, no máximo, mil reais cada um. Isso vai gerar uma economia muito grande em cada gabinete e, depois, essa verba será repassada para o Executivo para que se invista nas necessidades da população. Vereador Gilson. É importante, nós que habitamos e queremos fazer uma nova política, e é importante que a gente faça essa economia e dê o exemplo. A gente foi eleito para isso, nós somos novatos, e queremos, obviamente, com essa transparência, mostrar a todos que nós vamos, sim, dar o exemplo aqui na Câmara de Vereadores. É muito importante a gente dar o exemplo para a sociedade, que nós estamos a mercer nesse momento que o país vive, e eu acho que, através dessa posição, nós três que somos professores, a gente tem uma grande oportunidade também de honrar os votos que a gente recebeu de mudança e mostrar para as pessoas que a gente tem que mudar a ideia de estrutura política, que é diferente de privilégio político. E é bom só colocar também um item aqui, que nós concordamos, que é o item que a gente abdica da utilização do carro, não vamos utilizar do motorista, que tem um gasto muito grande, e a gente sugere que, caso um vereador queira, vai poder utilizar do passe, um passe livre, através desse passe livre, inclusive, é uma grande oportunidade para o parlamentar, um custo muito mais reduzido para a administração, mas, com isso, a gente conhecer a realidade do transporte público. Então, ele realmente obriga, na verdade, conhecer a realidade que a gente sabe que é um grande problema do nosso município. Então, essas sugestões foram todas concordadas entre nós e a gente aproveita esse momento. A gente está protocolando isso hoje na Câmara de Vereadores, dia 10 de janeiro de 2017. A gente quer fazer uma nova política, a gente quer fazer um novo Brasil. Muito obrigado. Valeu.